Vivemos em um mundo de mistério. Existem segredos em todos os lugares que olhamos. Às vezes, eles nos emocionam, às vezes eles nos alegram. Mas uma coisa é certa, desejamos saber as respostas para eles. Felizmente, descobertas são feitas todos os dias e frequentemente nos contam mais sobre nós mesmos, nossa história, nossas ideologias, nosso passado. Mas, às vezes, as descobertas apenas nos levam a um estado de perplexidade ainda mais profunda. A era viking sempre foi envolta em intrigas e mistérios. A história conta lenda sobre eles. Um templo viking, dedicado aos deuses nórdicos antigos como Thor, foi descoberto por arqueólogos. Os restos do templo pagão de 1.200 anos foram escavados na Noruega, e fornecem uma visão rara da religião viking. Os arqueólogos dataram os restos do grande edifício de madeira do final do século VIII. Eles acham que teria 12 metros de altura, 15 metros de comprimento e 8 metros de largura. Tem pouco mais da metade da altura do Palácio de Borkinham. Pensa-se que sacrifícios e banquetes teriam ocorrido dentro para homenagear os deuses durante o solstício de verão e inverno. Uma grande pedra branca foi encontrada anteriormente perto do local, e estava ligada a antigos rituais de fertilidade. Este é o primeiro templo nórdico antigo a ser encontrado na Noruega. O nórdico antigo é a língua antiga associada aos vikins. O arqueólogo Soren Ginhofen, do Museu da Universidade de Bergen, disse ao Live Science, esta é a primeira vez que encontramos um desses edifícios muito especiais e lindos. Nós os conhecemos da Suécia e da Dinamarca. Isso mostra que eles também existiram na Noruega. Ele acrescentou, é uma expressão de crença mais forte do que todos os pequenos locais de culto. Isso provavelmente tem a ver com uma certa classe da sociedade, que os construiu como um verdadeiro show ideológico. As fundações do antigo edifício, ou Casa dos Deuses, como costumam ser chamadas, foram descobertas no mês passado em uma vila ribeirinha norueguesa chamada Ozi. A escavação estava acontecendo lá em preparação para novas casas. Traços dos primeiros assentamentos agrícolas também foram encontrados nas proximidades. Eles datavam da época anterior de cerca de 2.000 a 2.500 anos atrás. Os restos do templo datam de uma época posterior, quando se pensava que a área era dominada por famílias ricas de elite. Pensa-se que as famílias teriam liderado a adoração do culto. Os especialistas acham que a elite provavelmente queria uma casa de deus construída com base em estruturas mais cristãs, com uma torre alta no topo. Antes dessa época, os deuses vikings eram mais comumente adorados em ambientes simplistas. A madeira do templo não existe mais, mas você pode ver os postes onde as vigas principais estariam e a área onde estaria a torre alta. Evidências de covas de cozimento e ossos de animais se encaixam na teoria de que ali ocorriam banquetes e sacrifícios. Comida, bebida, sacrifícios de animais e metais preciosos eram frequentemente oferecidos aos deuses nórdicos antigos. Os adoradores então festejariam e desfrutariam dos bens porque sabiam que os deuses não poderiam vir e se juntar a eles. Em vez disso, estatuetas de madeira podem ter sido usadas para representar os deuses. Os deuses nórdicos antigos mais populares incluem o deus da tempestade Thor e o deus da guerra Odin. Os reis da Noruega impuseram o cristianismo por volta do século XI, então queimaram muitos templos e locais religiosos da antiga nórdica. Não há evidências atuais que sugiram que o templo de Ozi foi queimado. 27 sarcófagos enterrados, há mais de 2.500 anos foram descobertos por arqueólogos em uma antiga necrópole egípcia. Eles foram encontrados dentro de um poço recém-descoberto em um local sagrado em Saqqara, ao sul da capital, Cairo. 13 caixões foram descobertos no início, mas outros 14 seguiram, disseram às autoridades. A descoberta é agora considerada por especialistas como uma das maiores de seu tipo. As imagens divulgadas mostram caixões de madeira bem preservados e pintados com cores coloridas e outros artefatos menores. Saqqara, foi um cemitério ativo por mais de 3 mil anos e foi declarado Patrimônio Mundial da Unesco. Estudos iniciais indicam que esses caixões estão completamente fechados e não foram abertos desde que foram enterrados, disse o Ministério de Antiguidades do Egito em um comunicado. Mais segredos. O comunicado acrescenta que o ministro de Antiguidades do Egito, Khaled Al-Anani, inicialmente adiou o anúncio da descoberta até que ele pudesse visitar o local, onde agradeceu à equipe por trabalhar em condições difíceis no poço de 11 metros de profundidade. O trabalho de escavação continua no local, enquanto os especialistas tentam estabelecer mais detalhes sobre as origens dos caixões. O Ministério disse que espera revelar mais segredos em uma entrevista coletiva nos próximos dias. Outros artefatos descobertos ao redor dos caixões de madeira também pareciam ser bem trabalhados e decorados com cores. Em novembro passado, um grande esconderijo de animais mumificados descobertos em 2018 por arqueólogos perto da pirâmide escalonada de Saqqara, foi exibido ao público pela primeira vez. Descoberta incluiu gatos, crocodilos, cobras e pássaros mumificados. Saqqara, localizada a cerca de 30 quilômetros ao sul do Cairo, é um antigo cemitério que serviu de necrópole para Memphis, a capital do Antigo Egito, por mais de dois milênios. Nos últimos anos, o Egito intensificou a promoção de seus achados arqueológicos em uma tentativa de reviver sua vital, mas decadente, indústria do turismo. Os trabalhadores da construção civil, que trabalhavam em um novo hospital de animais no Parque Safari Ramaghan, redescobriram dois sarcófagos de 1.800 anos, que foram inicialmente desenterrados e removidos, quando um estacionamento foi construído no local. Os funcionários do safari que estavam no parque no momento da descoberta inicial disseram que os caixões foram descobertos originalmente há 25 anos, e transferidos para uma área próxima ao novo hospital. Com o passar dos anos, os sarcófagos foram enterrados sob a areia e a densa vegetação, e foram esquecidos. De acordo com a Autoridade de Antiguidades de Israel, os empreiteiros começaram a cavar como parte do trabalho inicial no Centro Médico de Vida Selvagem quando notaram os dois caixões projetando-se do solo. Eles são dois caixões iguais. Eles são decorados de forma idêntica com guirlandas e discos, disse o Zirotisten, da Unidade de Prevenção de Roubo da Autoridade de Antiguidades de Israel, estamos falando de caixões de 200 a 300 antes de Cristo do período romano. Provavelmente foram feitos para marido. Acredita-se que os sarcófagos tenham sido esculpidos em pedras extraídas localmente, mas eram imitações dos prestigiosos sarcófagos feitos de mármore proconesiano da Ilha Turca de Mármara. Acredita-se que os sarcófagos tenham sido esculpidos em pedras extraídas localmente, mas eram imitações dos prestigiosos sarcófagos feitos de mármore proconesiano da Ilha Turca de Mármara. A Unidade de Prevenção de Roubo da Autoridade de Antiguidades de Israel, disse que os discos decorativos nos caixões foram presumivelmente projetados para proteger e acompanhar a alma em sua jornada para a vida após a morte, e guirlandas eram uma decoração tradicional para os caixões. Entre as guirlandas há espaços ovais, que os arqueólogos acreditam que originalmente deveriam ser preenchidos com o motivo habitual de cachos de uva, mas por alguma razão desconhecida o trabalho permaneceu inacabado, disse a autoridade em um comunicado.